Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Ambientalista. Meu nome é Ana Beatriz e eu sou estudante em ciências biológicas do IFPB. Hoje eu vou apresentar para vocês essa planta aqui, que é conhecida como tinhorão ou caládio. Se caso vocês gostarem do vídeo e das informações que eu vou apresentar nele, deem um like e se inscrevam no canal. O nome botânico dela é Caládio Hortalonum bird e o nome científico é Caládio bicolor vento. Ela é originária da América Tropical e do Brasil. Possui folhas grandes, rajadas ou pintadas com duas ou mais cores, em tonalidades branco, rosa, verde e vermelho. E elas são em formato de coração. Essa aqui é a taioba brava. Ela é uma prima da Caládio. As duas são da família das Aracerre e as duas são igualmente tóxicas em todas as partes. Elas têm o mesmo princípio ativo, que é o oxaloto de cálcio. E deve ser evitada a ingestão e contato com os olhos. Mas nós vamos falar sobre a taioba em outra oportunidade. Agora, nós vamos para a horta hipomácea e ambientalista para que eu possa falar mais um pouco para vocês sobre a Caládio. O que você precisa aprender é que você precisa dar à planta o que ela gosta. A Caládio, ela gosta disso. Ela gosta de um solo rico em nutrientes, úmido, mas ainda não alagado e com pouca luz solar. Embora ela produza flores, ela se reproduz através da separação dos burros. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a Caládio. Não se esqueçam, a melhor hora de se tornar ambientalista é agora. Até a próxima!